Eu tava me preparando pra fazer o tour do home office e quando eu abro as gavetas tá tudo bagunçado Então primeiro, bora faxinar isso de cara lavada mesmo Oi, oi gente, tudo bem com vocês? E o tour do quarto tá demorando tanto Tem uma coisinha emperrada aí que eu pedi pra fazer e só vai ficar pronto 15 de dezembro Que eu resolvi então mostrar pra vocês o home office Bora lá ver como que ficou Vocês lembram de como era, gente? Era terrível, né? Mas eu consegui dar um jeitinho aí Eu acho que ficou bacana vir dividir com vocês as ideias Bom, tô aqui sentada no chão, eu e minhas bagunças e assim, ó Temos uma caixa, temos uma caixa E olha o tamanho da caixa Pra caber aqui nessas gavetas E olha só A gaveta não está vazia Já tem coisa na gaveta Então como que eu vou fazer caber isso? Beleza, essa daqui já tá certinho, ó É a gaveta de câmeras, lentes Essa daqui consegui esvaziar E eu queria deixar mais ou menos assim Só que tem muita coisa aqui, nada a ver Tipo, espelhinho, moldurinhas Vou tirar, vou começar tirando isso Porque tem que caber Ó Tem que caber essas coisinhas aqui Será? Pois muito que bem, estamos a postos Bora lá Bom, de primeira o que eu fiz nessa gaveta? Tirei todas as coisas que não tinham nada a ver com o home office E aí eu arrumei assim, ó Meio que em L Esses porta-canetas, sabe? Pra ficar aqui dentro, escondidinho Pra ficar na mesa, poluindo e tal Bom, agora Falta isso ainda Pra colocar aqui Vamos ver o que a gente vai fazer Faxininha agora, gente Vou começar com esse cesto aqui do ladinho, ó Eu comprei lá no Zafari do Bourbon Que é um supermercado E vende coisas de decoração Já fiz vlog lá Já mostrei pra vocês É... Tem coisas que eu já mostrei No vídeo de comprinhas pro quarto, tá, gente? Aí eu vou deixando tudo aqui no box De informações Eu deixo os vídeos de comprinha Aqui dentro do cesto Tem modelagens Que eu faço faculdade de moda Pra quem ainda não sabe E aí tem algumas modelagens Do lado tem o papel de parede Que a gente vai colocar no quarto do Pietro E vai ter decoração Novamente E ele é da Kikola É um tijolinho branco, sabe? Deixo o site aqui também pra vocês E ele é adesivo Aí tem as pranchetas Aqui Que eu fiz em DIY pra vocês Também vou colocar o vídeo Pretendo colocar outro tipo de papel Porque, né? Ele dobra Como é sulfite Ah, tem fotinha aqui, ó Eu adoro essas fotinhas de polaroid Sabe, gente? Na verdade é essa da Instax Foi lá no São Paulo Fashion Week Tô com a Ruby aqui Eu com ser humaninho E é isso Ali tem cartão Do meu dentista Eu sempre esqueço Quando eu vou no dentista Ele sempre me dá um novo E tem notinha também De serviços que eu pedi pra fazer E tem nota fiscal Ali o calendário de dezembro Esse aqui eu ganhei do Marcos Ó CD da Gaga Aqui tem um copinho Ele imita tipo lente de câmera, sabe? Aí eu coloco algumas canetas E alguns lápis Porque o restante tá na gaveta Como eu já mostrei a baderna pra vocês Esse aqui é um apontador, gente É um apontador de caveira Essa aqui é a parte de cima Dessa caneca Câmera, lente E etc E aí eu coloco o pendrive aqui Alguns prendedores Uma plantinha Só que não de verdade Um copo Pra tomar uma água Aqui um boneco Pra fazer croquim Ah, deixa eu falar Por que que eu escolhi Essa mesa de vidro em cima? Porque dá pra fazer Uma mesa de luz Pra quem não sabe Usa muito Em faculdade de arquitetura Ou faculdade de moda E lá na faculdade de moda A gente replica desenhos Com mesa de luz Colocando então Uma iluminação Aqui embaixo Eu consigo Usar como mesa de luz Essa mesa aqui de vidro Por isso, gente Aí aqui tem o nosso computador Que ele é da Dell Ele é touch Qualquer dia eu posso fazer Uma resenha sobre ele Já até me pediram A gente comprou em janeiro Não tem muito tempo, né? Vai fazer um ano E ele tá me ajudando bastante Eu uso pra editar ele E Gaveta Também uso esse daqui Já organizadas as gavetas Aqui tem post-it Tem tipo Tipo de clips Fita métrica O computador Notebook Tem caneta Tem uma calculadora Lá no fundo Curador Segunda gaveta É a gaveta De lentes Fios Sabe? Tem aqui a GoPro E tem várias lentes E tem outras câmeras E tudo mais E muito fio Muita bagunça Não tem como ficar arrumadinha essa, né, gente? E aqui, olha só Consegui dar um jeito Pra aquelas coisas caberem todas aqui Então ficam os estojos Tem estojo de canetinha Tem algumas agendas Pra que tantas agendas? Me digam Parei de comprar agenda Porque eu compro agenda E nem uso Aí fico comprando agenda Porque é bonitinha Porque é fofa Porque é do ano E não sei o que Então parei, tá? Aí ali eu fiz um potinho Só pras borrachas Só pras colas Eu nem sabia que eu tinha tanta cola Bastão Aí depois a gente fica procurando E não acha nenhuma, né? Então por isso é bom organizar Só esse sapato com o durex Com a fita adesiva Que ficou meio aqui Forever La Lone Falar em fita Olha a quantidade de fita Que tem aqui Alguém precisando De uma fita crepe aí? Ó Tô vendendo, tá? Aquela baguncinha toda Temos aqui Uma cadeira Com um peleguinho Eu também mostrei Diário de comprinhas O pelego Ele é lá do meu closet Mas eu vou deixar Uma ideia aqui pra vocês Eu achei um pelego Lá na 25 de março Que é enorme Dá pra fazer vários desses Pelo preço desse Ou menos Porque é um pelego desse Custa quase 200 reais 190, 200 reais E esse pelego É o metro É 150 E ele tem 2 metros de largura Dá pra fazer muitos Sério E olha só o tamanho Desse tecido pelego Gente Não é um tapete De tão grande Olha É muito grande Não dá nem pra mostrar aqui Muito, muito grande E eu paguei 150 Na 25 de março Menos que um pelego E dá pra fazer vários Pelegos Aqui em cima Aqui a parte da decoração Que eu mais gosto Gente Temos essa moldura Troféu Da EcoDeer Que esses dias eu mostrei Lá no Instagram Na nossa casinha Com folhagem Agora eu já mudei Coloquei esses galinhos É muito versátil É muito legal Demora pra chegar Porque é de fora E demora um pouquinho Gente Mas é muito legal Aqui tem essas Moldurinhas Esses quadrinhos Lindos Lá na Decorhouse Coloco tudo aqui embaixo Tá gente Ó Bem no clima Assim nórdico De decora escandinávia E tals Minha Pietra Foi de onde surgiu O nome do Pietro Minha Blight ali Com alguns livros Aqui também Decorando Revistas De pesquisa De moda E tals Ah Aqui embaixo Tem uma revista japonesa Que foi a área Lá do Japão Que mandou pra mim E é legal Queria ter várias Porque é tão diferente É bem divertida Revista japonesa E algumas câmeras antigas Algumas Duas Né gente Um globinho De Paris Fui a Paris? Não Não fui Mas temos um globinho Que eu comprei Na 25 de Março E esse daqui Ó Que o Marcos ainda vai arrumar Não deu tempo E eu queria já mostrar pra vocês Ah Pra dar um estilo Mais industrial Esqueci de mostrar A gente colocou isso daqui Ó Que é ferramenta Esqueci o nome Vou colocar aqui E a gente colocou Dá pra segurar livros É bem legal a ideia E ainda deixa um toque industrial Na decor Aproveitamos então Pra pendurar aqui Ó Essa iluminação Aqui é uma lâmpada de filamento E a gente comprou Esse bocal assim De estilo microfone Cheguei a mostrar no Snapchat No Instagram Também na nossa casinha E esse fio Tipo de guitarra Ó Eu vou apagar aqui E vou mostrar como que ela fica No escurinho pra vocês Ó Que legal E ela é bem grandona Essa lâmpada E vê meu irmão Ó Ela é bem grandona mesmo Aqui temos uma agenda Com uma caneta de gatinho Sim Olha a frescura Ó Uma caneta De gatinho Gente Aqui O apoio do mousepad Que é escrito Home Sweet Home É lá da Tokstok E esse foi então o tour Pelo meu home office Gente Espero que vocês tenham gostado Que tenham aproveitado as ideias E até o próximo vídeo Tchau Não esquece de se inscrever no canal Tchau 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 E aí